É isso, é o trailer. Vamos lá. Eu sou Rickon Stark. Eu o chamo Valerian. Eu, Orman Baratheon. Eu prometo ser feitado ao reino Viserys e a sua irmã, a princesa Rhaenyra. Sim, sim. Rhaenyra Targaryen. Os homens sejam mais fortes. 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 Mano! 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 A história não lembra a sangue. Mano! Mano! A história não se lembra de sangue. Não se lembra de nomes.